Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, O Partido Social Democrata apresenta hoje a debate seis iniciativas sobre o tema conhecimento e criação de valor. O conhecimento é hoje num mundo onde a ciência tende a empurrar os limites para o infinito, aquilo que Noah Harari designou como o único recurso progressivo, isto é, o único que quanto mais se usa, mais se tem. Conhecer mais significa investigar e descobrir realidades novas, novas formas de progresso que se irão traduzir no maior crescimento económico e, naquilo que verdadeiramente releva no final, no maior desenvolvimento da sociedade. Criar valor social e económico corresponde exatamente em transformar os resultados científicos, geralmente produzidos em ambiente académico, em fatores de competitividade e de diferenciação que permitem obter ganhos económicos no mercado e melhorias sociais significativas. Apesar da forte consciência do impacto da inovação no desenvolvimento económico, as políticas públicas para a valorização do conhecimento ao longo dos últimos 15 anos não têm tido o sucesso esperado. Em Portugal, registrou-se na última década um investimento muito significativo em ID, com indicadores como o número de doutorados, de artigos científicos publicados ou de patentes a colocarem-nos orgulhosamente acima da média europeia. No entanto, de acordo com o Innovation Union Scoreboard 2017, em termos de impactos económicos e de inovação, Portugal fica bastante aquém do esperado. O sistema de ciência e tecnologia mantém-se muito fechado na esfera pública e consignado quase exclusivamente ao setor do ensino superior, tendo dificuldade em contagiar outros setores públicos e privados, responsáveis pela criação de riqueza, incluindo a cultural e artística. É urgente acelerar o crescimento do retorno económico e social deste espaço público, deste esforço público muito prolongado. Conhecimento e criação de valor tratam uma realidade que envolve três mundos. O ensino superior, o sistema de transferência de conhecimento e a economia real. Três mundos com missões, pesos e preocupações necessariamente diferentes, onde as políticas públicas têm um papel fundamental na promoção da sua articulação e na obtenção de um diálogo sistémico e de uma aproximação culturalmente virtuosa. De facto, seja por falhas na disseminação dos resultados da investigação ou por dificuldades de alinhamento mútuo entre o mundo da investigação e o mercado, seja pela alocação setorial do investimento ou ainda porque os resultados da investigação são integrados em empresas localizadas fora do país, por muitas destas e certamente outras razões, as políticas públicas têm sido pouco eficazes face ao desejado. As propostas que fazemos pretendem sinalizar e dar contributo relativamente a duas preocupações centrais, as pessoas e a valorização da inovação. Quando falamos em pessoas, falamos em investigadores e docentes, mas também em técnicos de transferência de conhecimento, em empresários e outros atores. Os projetos-lei 620 e 621, ao introduzirem como objeto da dispensa de serviço docente a valorização do conhecimento e ao flexibilizá-la para períodos mais curtos, pretendem, sem desvirtuar os estatutos respectivos das carreiras docente, universitária e politécnica, pretendem valorizar o trabalho do docente e promover a sua imersão em contexto empresarial, de modo a que os docentes e investigadores possam melhor conhecer e compreender as limitações e desafios das empresas. O projeto de resolução 1069 da promoção de emprego de doutorados na sociedade propõe, entre outras recomendações, a criação de um programa nacional de promoção de doutoramentos desenhado com os parceiros sociais, o aproveitamento de redes como a Euroaccess e, naturalmente, o retomar do programa de bolsas de doutoramento em empresas da FCT. Relativamente à segunda preocupação, à valorização da inovação, apresentamos o projeto de lei 619, que visa dar competências à FCT no sentido de poder ser feita uma avaliação das atividades nacionais da ciência e da valorização do conhecimento, bem como permitir à Assembleia da República o exercício do papel fiscalizador que lhe compete. Só o que se conhece e se mede pode ser melhorado e valorizado. O projeto de resolução 1070, relativo à promoção de uma política de propriedade intelectual, pretende, nomeadamente, incentivar a formação sobre a propriedade intelectual no sistema e medir o seu impacto económico em Portugal. Valoriza-se a inovação, na medida em que se reforta-se a consciência dos direitos que sobre ela impendem e a sua proteção. Finalmente, o projeto de resolução 1071, relativo à promoção da transferência de tecnologia entre as universidades e politécnicos e a sociedade, pretende ver reforçada a colaboração entre as tutelas, economia e ciência, nomeadamente, na disponibilização e cruzamento dos dados públicos. O desenvolvimento de programas de provas conceito, bem como promover políticas públicas de royalties que possam auxiliar as instituições do ensino superior em matérias de elevada tecnicidade e laterais relativamente à sua missão essencial. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não estamos aqui hoje para listar o que está mal na ciência e na inovação, embora saibamos que a valorização de conhecimento tem sido uma área descurada e que existe um vazio de políticas públicas. Isto acontece pelo lado da ciência, que se assistiu no ano 2016 ao financiamento mais baixo desta década, pelo lado do investimento em atividades de ID, com o Parlamento a aprovar dotações inferiores em 4,4% relativamente a dotações de 2015 e pela transferência de conhecimento. Os dados do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional de 2016 mostram inequivocamente que foram as empresas quem deu o maior contributo para a investigação e desenvolvimento. No que respeita à criação de valor, algumas medidas foram tomadas, muitas sucessivamente anunciadas, sem envelope financeiro adicional e muitas vezes sem financiamento de todo, contudo poucas ou nenhumas concretizadas. Iremos nas próximas semanas debater o Orçamento de Estado de 2018 e esperamos que o Governo aproveite a oportunidade para concretizar algumas medidas neste âmbito. O PSD não se furtará de contribuir de forma construtiva, como faz com este debate, na concretização de políticas públicas eficazes. Se acreditarmos, e nós acreditamos, que as metas a estabelecer no Portugal Conhecimento e Inovação 2020-2030 são um compromisso nacional que a política pública terá que salvaguardar, então teremos que aproximar atores na valorização do conhecimento, aumentar o número de doutorados nas empresas, aumentar o investimento privado e público em ID e mostrar aos nossos empresários que vale a pena acreditar no potencial de inovação da nossa ciência. Muito obrigada e estaremos naturalmente disponíveis para responder às questões que queiram colocar. Obrigado, senhoras e senhores.